Agora atenção gente, a Polícia Civil do Estado da Bahia autuou em flagrante por porte de arma, de fogo de uso restrito das Forças Armadas o policial reformado Wendel Lagartixa. Quem traz mais informações agora atualizadas sobre esse caso polêmico também no final de semana é o nosso repórter Leonardo Juliermi. Meus amigos telespectadores, ele tem mais informações atualizando esse caso que tá todo mundo aguardando as informações, portanto, né? E com certeza agora o nosso repórter Leonardo Juliermi, que já está na tela tem mais informações sobre esse caso de Wendel Lagartixa. Ele continua preso na Bahia ainda, é isso meu amigo? Boa tarde. Muito boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulho da Cidade. Realmente é um caso que chamou a atenção, está chamando a atenção nas redes sociais. É um caso polêmico aí que todo o Norte Rio Grandeense está acompanhando de perto. Ele segue preso, mas a atualização é de que hoje ele vai passar por uma audiência de custódia. Essa audiência vai acontecer lá por volta das duas horas da tarde. O ex-policial foi preso na noite de sexta-feira na BR-116, no município de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Foi durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais encontraram uma arma de fogo de uso restrito. Inicialmente, o irmão dele disse que estava portando, no caso, a arma. Todos foram levados para a delegacia e daí o delegado ouviu todos. E, de fato, o delegado resolveu prender o Wendel e liberar o irmão. Agora vamos dizer o que consta no boletim de ocorrência. Diz que, durante a abordagem, o Wendel teria dito que a arma era dele. Mas, quando os agentes disseram que todos iam para a delegacia, ele mudou a versão. Agora vamos à versão da advogada, o Wendel, que contesta, no caso, essa informação no boletim de ocorrência. Diz que, na verdade, o agente que mudou a versão ao chegar na delegacia. Tanto que tem um vídeo em que ele não foi autuado, ele não recebeu voz de prisão. Então, ele foi acompanhando o irmão que ia preso dentro da viatura da PRF e ele ia atrás, em seu carro, acompanhando toda a movimentação. E, quando chegaram na delegacia, foi que o delegado decretou a prisão de Wendel. Durante o sábado, houve várias reviravoltas. Isso porque ele recebeu... ele foi preso, né? E, no sábado mesmo, ele foi preso na sexta e, no sábado, ele recebeu um alvará de soltura. Mas, horas depois, o juiz, que estava de plantão, revogou a própria decisão. Os advogados dizem que isso foi interferência do Ministério Público do Rio Grande do Norte e do Ministério Público do Estado da Bahia. Ele mesmo fez uma publicação em sua rede social. O Wendel Agaticha publicou na rede social, mostrando toda a movimentação, quando os policiais abordaram. Eram quatro ocupantes. E a ele, o irmão dele, e mais dois que iam para o Rio Grande do Sul. Vamos ver, inclusive, um trechinho do que ele postou nas redes sociais. O meu irmão vinha dentro do carro da gente com uma arma. Ilegal era ilegal, como também a gente estava com o sargento e o meu sobrinho. Meu irmão estava com uma arma ilegal porque a gente estava com medo de chegar lá no Rio Grande do Sul e topar com muita facção também que tem no Rio Grande do Sul. Meu irmão está sendo conduzido pela polícia. Polícia, ondulada, portos de armas, está errado? Está. Mas a polícia aqui na Bahia botou para lascar na gente. A polícia militar me tratou como lixo. Só não me botou no chão porque eu peitei. E disse que se me colocasse, ia ter que abrir. Eu não me saque aqui, o oficial, mas eu vou procurar saber quem é, o LIMP-RF, nem aqui meu carro. A gente tá tudo legal, só que a gente tava indo pra lá pra socorrer o povo, mas infelizmente a gente foi parado pra cá. Pois é, como eu havia falado anteriormente, os advogados disseram que houve aí interferência do Ministério Público do Rio Grande do Norte para que o juiz decretasse a prisão preventiva do ex-policial, no caso do policial reformado. O Endel, o irmão e mais de dois ocupantes, estavam indo para o Rio Grande do Sul, que segundo ele mesmo, era pra ajudar o povo gaúcho. O Endel Lagatista foi o deputado mais votado em 2022, com quase 90 mil votos, mas foi impedido de assumir o cargo por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Como eu havia falado também anteriormente, eu conversei com a advogada, ela falou que ele vai passar por uma audiência de custódia hoje, por volta das duas horas da tarde. A gente segue acompanhando o caso. Segue com você, Mário César. Pois é, então vamos aguardar mais informações, né, Leonardo Osleman? Obrigado a você pela participação aqui no programa de hoje. Mas esse vídeo aí causou realmente, né, um rebuliço, né? Muita confusão, muitos comentários, meus amigos telespectadores. E aí veio essa reviravolta, né, da prisão preventiva dele, que aconteceu, portanto, no estado da Bahia. E ele está ainda, claro, aguardando agora essa audiência de custódia, que vai acontecer por volta das 14 horas. Isso foi no sábado, né? Agora, no sábado também, atenção, porque no sábado, a filha do Endel Lagartixa disse que a prisão do pai é perseguição política, né? Vamos ver o vídeo que é que ela fala? Solta aí, minha produção. O meu tio foi pego com a arma, estava ilegal, porque ele estava sendo ameaçado. Então, sem a galera que estava no carro saber, ele foi armado, ninguém sabia que ele estava armado. Conduziram ele até a delegacia. Chegaram na delegacia, prenderam o meu tio Felipe. Ele ficou preso e os advogados foram e tal, e até então não foi resolvido. Ficou certo de que segunda-feira iria para a audiência de custódia, porém, do nada, o delegado chegou, liberou meu tio e prendeu o pai no lugar dele. Levaram o pai para o presídio e até agora ninguém deu informação de nada. A gente está falando aqui para deixar todo mundo ciente que o que está acontecendo é perseguição política. Olha, agora a gente vai aguardar com certeza aí essa audiência de custódia, que acontece por volta das 14 horas. Você viu as informações aqui do nosso repórter, Leonardo Julier, de acordo com as informações repassadas pela advogada de Wendel Lagartixa, repito, que está preso, advogado quer dizer que ele está preso, portanto, na Bahia. E a gente vai aguardar aí mais informações e o mais importante também é a audiência de custódia, né? Já que a prisão preventiva dele foi decretada, agora a gente tem que aguardar essa audiência de custódia. Que confusão, né? No final de semana, meus amigos telespectadores envolvendo aí o Wendel Lagartixa, portanto, na Bahia.